Você vai voltar para o canal? Vai, né? É isso aí. Se você não voltar, se você não postar vídeo Toda semana, pede arrego, pede desculpa para os seus inscritos e apaga o canal. É isso aí. Assumiu a responsabilidade, meu filho? Aguenta. Tá louco? Como assim? Então bora escrever roteiro e começar a gravar. Senão eu vou contar para eles. Tá bom? Um beijo lindo. Até mais. Ele tá rindo. Tá rindo, produção. Fala as... Fala as... Ota porra. Né? Lá. Fala, meus anjos, como vocês estão, meus lindos? Ai, que saudade de vocês. Né? Só que não, mas tudo bem. Gente, me perdoa, tá? Eu sei que eu tava afastado esses dias, mas não tava fácil, tava acontecendo muitas coisas. Quando eu pegava o celular para gravar, acontecia algo. Pra não deixar eu gravar. Eu não sei o que tava acontecendo. Não me pergunte, tá? Não me pergunte. Eu não sei. Então vamos indo, né? Vamos ver como que vai funcionar. Vamos ver se vai dar tudo certo. Tomara que dê. Mas quando não der, a gente pega e grava quando der. Né? De pega e joga no canal e pronto. Quem quiser assistir, assiste. Quem não quiser, não assiste. Fica lá. Como vocês viram aí no título, hoje é tour para o meu quarto. Tudo bom, meninos? Tudo bom? Bem blogueira. Ó, tá focando? Não sei se tá focando. Com certeza não tá focando. Mas, assim, vamos. Vem comigo. Vamos lá ver. Né? Vamos ver o que dá, essa porra desse vídeo. Né? Vamos ver qual coisa assim não der certo. A gente pega e apaga, se a gente não vai acontecer. Né? É assim. Vem comigo. Então, galera. Aqui é a porta do meu quarto, como vocês podem ver. Né, meninas? Tudo bom? Aqui, ó. Ele é o quarto do meio, que tem mais um aqui e mais um ali. Então, esse é o meu quarto aqui, porque eu gosto de ficar no centro. Tem em cima do muro e tal. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom, meu anjo? Não arrumou o quarto? Como você tá? Tudo bom? Então, gente, aqui tá bem tranquilo. Bem arrumadinho. Mesmo, galera. A altura acabou. Mesmo. Até a próxima. Gente, não acabou, não. Se eu achar isso, que eu ia fazer um vídeo de não sei quantos minutos, eu lembro, não, né? Tudo bom. Então, tá, gente. Vai começar a altura, então. Eu tô aqui na minha porta. Se vocês quiserem ou reclamar comigo que o vídeo não tá bom, perdão. Sério, perdão. Eu tô desanimado, aconteceu muitas coisas aí e eu não estou muito bem. Então, eu tô fazendo esse vídeo de qualquer jeito. Então, um beijo pra quem não gostar. Pra quem gostar, tá aí. E é nóis. Então, meninos ou meninas, quando você entra no quarto, é assim, ó. Gente, ó. Sujeira aqui na parede. É eu. Olha. Tá louco. Então, aqui tá onde eu, senhorito Gabriel, me masturbo. Tudo bom? Tô brincando, gente. Tô brincando nada, é verdade. Mas tudo bem, eu corto o papo, abafo o caso. Eu peguei... O que que essa porra tá fazendo aqui? Mas tudo bem, vai ficar aí. É... Aqui é onde que eu durmo. Mentira, Gabriel. Você dorme aqui, ó. No chão. Então, é aqui, tá? Ó, a minha cama. Tudo bom, meninas? Bem bonita. Bem confortável. Tá? Quem quiser experimentar, é só me mandar um whats. Que eu estarei convidando para vir deitar nessas camas. Nessa caminha aqui. Bem maravilhosa. Tá? Tô, tá, tá. E aqui está a minha cama, né, meninas? Como você pode ver, tem uma folha aqui. Porque, né? Não vence. Porque bate vento essa porra dessa árvore que joga tudo aqui. Essa merda. Não vence varrer. Então, aqui está a minha cômoda, meninas. É onde ali eu coloco o meu Guaraçuva. E aqui é onde eu coloco a minha soária. Coisa muito feia, mas tudo bem. Se vocês quiserem um vídeo que eu mostre um tour. Ou grave um tour mesmo. Da minha cômoda. Eu vou pegar e vou gravar. Beleza? Então, aqui está por cima o desodorante, meu boné e tal. Depois a gente pega e grava um tour pela minha cômoda, meninas. Então, gente. Não tem nada. Meu quarto é pequeno. Então, não sei porque eu estou gravando esse vídeo. Mas tudo bem. Eu só queria ter um tema para esse vídeo. Para ele não ficar chato. Mas, assim. Se vocês quiserem que eu grave sobre o que eu passei. O que estava aqui na minha cabeça. Esses últimos cinco meses. Vocês só pegar e pedir que eu gravo, tá? Nem precisa pedir que eu vou gravar mesmo assim. Porque eu acho importante vocês saberem o que estava acontecendo. Como vocês podem ver, eu não estou arrumado. Porque você já é de casa. Então, a intimidade é, gente. Então, é isso. Curtem o vídeo. Compartilhem se vocês quiserem. Sabe? Curte, compartilha e comenta se vocês quiserem. Tá? Se vocês não quiserem. Não precisa dar like. Não precisa comentar. E não precisa compartilhar. Tá? Porque esse vídeo aqui não é o intuito de render visualização. Tá, meu anjo? É só para voltar aqui no canal e falar para vocês o porquê que eu não estava muito bem. Porquê que eu não estava gravando mais vídeos. No caso, vocês já sabem que eu não estava muito bem. Então, é nóis. É isso aí. Até o próximo vídeo. Que eu acho que vai sair semana que vem. Né? Que eu acho que eu vou gravar final de semana. O... Sobre a minha autoestima. E sobre tudo que estava acontecendo na minha vida. Né, gente? Eu acho que vai ser um vídeo muito bom. Então, eu espero que vocês gostem. Esperem por mim. E é nóis. Beijo. Até o próximo vídeo. Com a maior animação do mundo. Que eu nem estou com sono. Nem estou com fome. Mas eu não posso comer. O que eu estou falando, gente? Ai, tchau. 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 Tchau.